A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora A CIDADE NO BRASIL Quando eu passo por ela, sempre a sorrir e alegria Quando eu passo por ela, sempre a sorrir e alegria Para ver esta miúda, ou três vezes a padria Ouvi-la dizer então Que ela só compra cacete Vai deixar o 109 E morar no 107 Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora A CIDADE NO BRASIL É o cimo da minha rua Ao lado da padria É o cimo da minha rua Ao lado da padria Mora uma garota linda Vejo-a ali noite e dia E a sua beleza é tanta Com o seu olhar me comove Eu ando louco por ela Pela miúda do 109 Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Quando eu passo para ela Sempre sorrir de alegria Para ver essa miúda Vou três vezes à padria Quando eu passo para ela Sempre sorrir de alegria Para ver essa miúda Vou três vezes à padria Ouvi-la dizer então Que ela só compra casete Vai deixar o 109 E morar no 107 Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela faz, mas sei onde ela mora Vive no 69 e o que toda a malta adora Eu não sei o que ela mora Eu não sei o que ela mora Eu não sei o que ela mora Mas sei o que ela mora